Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez tentando descobrir o problema que está no meu polo A gente está aqui na mecânica do meu tio, o polão está com o capô aberto ali como vocês podem ver Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo aqui A gente acha que deve ser bico, né? Os bicos do carro entupidos, mas não sei Eu estou com um lado do motor aqui que ele não está agindo certo, né? Que é esse bico aqui do carro aqui, quando você tira aquele teste de bico que a gente faz Não está paralisando nada no motor, não está interferindo em nada Então a gente está achando que é bico, mas a gente está continuando aí Meu tio está limpando os bicos lá do carro E vamos continuar aí, vendo o que a gente pode fazer Olha o motorzão do polo É um problema que a gente não descobriu ainda, troquei os cabos também Lembrando vocês, comprei os cabos ontem Vamos ver se a gente descobre, a gente está fazendo a limpeza do bico para ver se é isso Não sei ainda, vamos descobrir rapaziada Estamos começando assim, aquele vídeo é um pesado Acabei de sair da mecânica do meu tio, né mano? Daquele jeitão E a gente descobriu o problema do polo, rapaziada Esse vídeo aqui é mais para falar sobre isso Descobriu o problema do polo Está resolvido, estou indo para casa Que vocês podem ver que não está mais falhando o carro Ali eu vou dar uma esticada para vocês verem como não está falhando Vocês lembram do outro vídeo que eu postei O tanto que esse carro estava falhando, rapaziada Vocês não estão ligados O negócio estava ruim demais Ruim demais E agora está filezão, hein? Falar para vocês De verdade mesmo O negócio agora está bravo O que que era o problema do polo? Que ninguém estava descobrindo Meu tio não estava descobrindo, eu não estava descobrindo Rapaziada, eu estava com os bicos entupidos Eu tinha abastecido o carro em um posto ruim O posto que danificou meu carro com combustível, rapaziada Então fique muito ligado sobre combustível aí Sobre essas coisas de combustível de posto Fique muito ligado em qual posto você abastece Que nesses postos que não tem nome aí Esse posto estranhão, cara Não fica abastecendo o seu carro Que isso daí vai te prejudicar demais Prejudicar demais seu carro E assim como prejudicou o meu Entupiu todos os meus bicos nesse posto Combustível de má qualidade E os bicos do meu carro Da injeção eletrônica estava entupido Os cabos de vela também tinham dado BO Tive que trocar os cabos de vela Fiz a limpeza dos bicos na casa do meu tio lá E olha como não está falhando agora Agora está normal Normal, super normal Voltou ao normal que estava Complicado, né rapaziada? Falar para vocês Nossa, é louco Que BO Mas está resolvido Conseguimos resolver Nossa, estou muito feliz Meu tio aí mais uma vez Resolvendo o nosso problema Cara, pensa no mecânico top, rapaziada Mecânico top É meu tio, mano Ó, cê é louco Verdade Domina Sempre mexe no meu carro Sempre resolve meus problemas Cobrando preço justo Honestidade sempre Né? Né? Mas as falhas agora acabou Acabou Agora está filé Os cabos de vela nova As velas novas Agora fizemos a limpeza de bico Ixi, agora está filé mesmo Desão, rapaziada Estamos indo para cá Já já a gente vai trampar, mano Aquela correria de sempre Cê é louco Não para, mano A gente já sai de um lugar Já tem que correr para ir para o trampo, mano Nossa, aquela correria É o sem falar para vocês Mas Tem que trampar Tem ponto de correr Então resolvido o problema do polão, cara O polão está de volta Novamente Daquele jeito Bora para casa Já já a gente tem que ir para o trampo, mano Nossa, é louco Folguei ontem Mas fiquei o dia inteiro no mecânico Então lembrando vocês Muito cuidado com o posto de combustível Que vocês abastecem, cara Que posto de combustível aí Se ele colocar um combustível ruim no seu carro Cara Danifica muita coisa, rapaziada Pelo simples combustível ali Danifica muitas peças do seu carro Então sempre abastece aí Você paga um pouquinho mais caro Num posto de qualidade Mas pelo menos Você vai estar garantindo aí A saúde do seu carro, mano Eu fui abastecendo um posto aí Que não tem nem nome Acabei me lascando, filho Cê é louco Deu muito ruim Vamos para casa aí, mano Que jeitão Nossa, cara Aqui não vai É pior É pior É pior É pior Um pouco mais alto Parece que trocou os cabos também Que fez a limpeza dos bicos Próxima coisa que eu vou fazer agora E vamos que vamos Então o polo está resolvido Limpeza de bico Cabo de vela Trocado Esse era o problema aí Combustível ruim Danificou os bicos do meu carro Os bicos injetor Mas está resolvido aí, rapaziada Então estamos juntos, mano Obrigado aí pelo apoio de todos Deixa muito like Se inscreve no canal Ative o sininho E é isso aí, mano A gente não para com os projetos aí E é isso aí Estamos juntos Fui mesmo E é isso aí